Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, o Estado tem a obrigação de acompanhar o esforço de desenvidamento, de alavancagem das famílias e das empresas. E esse esforço tem sido feito ao longo dos últimos anos por este Governo. E, portanto, quando vemos que a dívida pública, apesar de descer ano após ano, continua a ser a maior ameaça à sustentabilidade da nossa economia, seria completamente errado, seria trágico fingir que esse não é um dos maiores problemas que temos para as gerações futuras. E a credibilidade externa que o Governo construiu nos últimos anos, fruto das boas políticas que permitiram ao país crescer acima da meia-da europeia, criar 350 mil postos de trabalho, combater a pobreza, diminuir a pobreza neste país e aumentar desde 2016 o rendimento disponível das famílias, e isso foi compensado com o crédito que aqueles que compram a dívida pública começaram a dar cada vez mais, ano após ano, ao nosso país. Isso permitiu uma poupança de cerca de 2 mil milhões em juros da dívida pública em relação a 2015. Para que os portugueses que nos ouvem tenham noção da realidade e do peso dos encargos com a dívida pública no Orçamento do Estado, convém dizer, é oportuno dizer, que quando o Governo do PSC e o CDS disseram funções, os encargos da dívida pública pesavam tanto no Orçamento como no Serviço Nacional de Saúde. Isso diz bem das prioridades do anterior Governo, mas o que é certo é que essa montante igual entre os juros da dívida pública e o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde significou, na altura, que era preciso diminuir drasticamente os juros da dívida pública. E esse decréscimo de 2 mil milhões de euros foram inteiramente canalizados para o reforço do investimento público que tem sido concretizado ano após ano, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Significa que a consolidação das contas públicas, o fim do déficit orçamental, a diminuição da dívida pública e a diminuição dos juros, tem sido feito sem sacrificar o investimento público e esta é a grande verdade da governação orçamental dos últimos 5 anos. Para quem andou a dizer com uma direita que o diabo estava no déficit, que o diabo estava na dívida pública elevada, que o diabo estava nos juros da dívida pública e que o diabo estava nos juros dos anos no Orçamento do Estado, era o que mais faltava. Agora ouvir a direita que, afinal, o diabo agora está no excedente orçamental, está no combate à dívida pública e está neste raço reduzido dos juros da dívida pública. Relativamente à carga fiscal. Já ontem tive a ocasião de tentar desmascarar o discurso da direita sobre a carga fiscal. Entre 2011 e 2015, a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho subiu brutalmente em Portugal. Aliás, Portugal foi o país da OCDE que mais aumentou a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho no tempo do antigo governo PSC e CDS. E em 2018, Portugal foi um dos países que mais diminuiu a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho no ano de 2018, no âmbito da OCDE. E isso significa o quê, Sr. Ministro? Significa, como diz a Conta Geral do Estado de 2018, a Conta Geral do Estado de 2018 tem um quadro onde demonstra a evolução da despesa fiscal do IRS. Em 2015, as deduções que as famílias faziam no IRS foram de 514 milhões de euros. Em 2018, no final de 2018, as famílias portuguesas deduziram cerca de 1.200 milhões de euros. E isso significa, é um número impressionante, mas significa que todas as medidas tomadas pelo anterior governo, que agora são continuadas no Orçamento do Estado para 2020, em sede de IRS, asseguraram a progressividade do imposto e aumentaram o rendimento das famílias. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se é ou não é verdade que este caminho, esta trajetória de consideração das contas públicas, do fim do déficit, de redução da dívida pública, está a ser feito sem sacrificar o investimento público que cresce todos os anos, porque no Orçamento do Estado, todos os anos, já há mais dinheiro para o investimento público.